É desse bom dia, meu Deus em chão! E aí, comunidade do Brasil, vem com a gente Vem com a dona, acordei gostada com X Maravilhona com Z, inquilina com K e negra com Y Porque a gente não é comércio, não é, meu amor? Vem com a gente, vem com a dona, vem com glúteo Vem com a da gente, e hoje tem o quê? Hoje tem muitas acabadas, hein? Aguarde agora, já, já Acordei já sim E novidade, trouxe meu bebê hoje Pra vocês verem, viu? Hoje é que o K1 tá aqui, o K1 tá viajando Mas trouxe outra pessoa maravilhosa Que você já conhece, já Que tava morrendo de saudade Mas tá aqui com a gente hoje, viu? No BDA, então, aguarde agora Você está interessado em Digimon? Acho que eu vou querer Ah, muito bem E aí, Elias? Curtiu o clima de vocês, dois do mesmo tamanho O clima de a gente Ele está casado, você não está vendo não, é, meu museu? Sério? Aham Que que é isso? Para, para, para Para, para E aí, você acha que vai querer? Aficina algo bonito Hein, mano? Ah Acho que vai querer, hein, Elias? Eita Tom, hein? Eita Olha isso Eita Meu Deus Pô, sabe o que é seu vídeo moral? Nossa Nossa Eu vou te dizer logo, não me ligue Fiquei me ligando, não Por quê? Fui no beiro de minha vó, da casa de minha vó Minha vó falando Mais um pouco Fiquei três horas, três horas e meia, quase quatro Fazendo minha chuca, me nequei toda, me nepelei Todo mundo nepeu rola Você me dizer que você não vai vir Não me ligue Isso, viu? Que agora que você fica lá, você vai ficar lá sozinho Não me ligue não, não vou te mandar mais nada Me esconda o contato, não me ligue não Fico todo te avisando E sabe quem é tutum? Então faz o que eu vou te ligar na sua cara Seu fuleiro É um monte de discussão Se você quiser, eu vou querer Está disponível Está disponível, né? Online metendo Online metendo Disponível aí Pode deixar passar não Todo tatuado De ti, ó Espera aí